Me fascina Teu cheiro de amor, o teu chamego é quem me domina Por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Me fascina, linda menina Me deixa louco, teu cheiro de amor O teu chamego é quem me domina Por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Nem as estrelas lá no céu brilham mais do que os teus olhos Nem a luz do teu olhar Você é dessas meninas que a gente se aproxima Com vontade de beijar Me fascina, linda menina Me deixa louco, teu cheiro de amor O teu chamego é quem me domina Por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Vou te levar comigo para uma cabaninha Que eu fiz em um lugar Vou te fazer salminha Ter o céu por testemunha As estrelas e o luar Vou te levar comigo para uma cabaninha Que eu fiz em um lugar Vou te fazer salminha Ter o céu por testemunha As estrelas e o luar Minha bom terra Forró, minha bom terra Me fascina, linda menina Me deixa louco Me deixa louco Teu cheiro de amor Por teu chamego É quem me domina Por isso eu sou tão louco pra ter seu amor Nem as estrelas lá no céu Brilham mais do que os teus olhos Nem a luz do teu olhar Você é dessas meninas Você é dessas meninas Que a gente se aproxima Com vontade de beijar Vou te levar comigo Para uma cabaninha Que eu fiz em um lugar Vou te fazer salminha Ter o céu por testemunha As estrelas e o luar Me fascina, linda menina Me deixa louco Teu cheiro de amor Me fascina, linda menina Me deixa louco Teu cheiro de amor Me fascina, linda menina Me fascina, linda menina Me fascina, linda menina